As pressões contra a postura do Lula em relação à Venezuela parecem ir além daquela questão das atas eleitorais e afinal, não deixa de ser uma página já virada, mas sim para queimar as pontes do Brasil nos BRICS, o grupo de países que vai se reunir agora em Moscou, aliás, na cidade de Kazan, para discutir a nova ordem mundial. Olha só, a Venezuela poderá entrar nesse bloco e com ela os BRICS terão 70% da produção mundial de petróleo. Hoje tem apenas 42%. É bom que a gente tenha isso em mente, porque, na verdade, essas pressões todas se dirigem a enfraquecer a posição do Brasil nos BRICS, que está cada dia mais fortalecido esse grupo de Cora, integrado de 10 países, inclusive a Arábia Saudita, Emirados, Arábia Saudita, Irã, Egito, além de outros. Mas antes, vamos examinar essa decisão do Tribunal Supremo da Venezuela, que deu ganho de causa ao Maduro e o ratificou como presidente eleito da Venezuela. Aqui diz, não é? 10 países latino-americanos e Estados Unidos rejeitam a validação da vitória de Maduro na Venezuela. Vejam só, trata-se de 10 países apenas. E esses 10 países são tradicionalmente tutelados pelos Estados Unidos, o que o Brasil já deixou de ser desde a época em que a China passou a ser o nosso principal, quase 20 anos, o principal parceiro comercial e econômico. Quais são esses países? Começa com a Argentina, não é? A Argentina seria a única exceção e o grupo, e o país mais poderoso da região, né? Que assinou esse manifesto contra a decisão do TS, do Supremo da Venezuela. Aí vem Chile, não é? Que apesar de ter um presidente de esquerda, sempre se tornou ali, né? Cão de fila dos Estados Unidos. Uruguai, governo de direita, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e os próprios Estados Unidos que assinaram, aliás, estranhamente essa nota, a gente não entendeu muito bem, né? Os Estados Unidos costumam geralmente ficar por trás, né? Impulsionar aquele movimento todo, mas nunca dá as caras. Agora, por que o Brasil vai comprometer a sua posição estratégica, juntamente com a Colômbia, né? A Colômbia agora passou a ser o terceiro país mais potente da América Latina, superando a Argentina, não é? Que por causa desses problemas econômicos da Argentina, a Argentina perdeu muita força política e econômica. O Milley passou a ser também um presidente mais ou menos ao concurro. Ele vai para os Estados Unidos, não quer nem saber, por exemplo, de ir conversar com o Biden. Ele vai conversar diretamente com as fontes, né? Do apoio que ele recebeu para ser o presidente da Argentina. E quem são essas fontes? Justamente aquelas forças, aquele submundo político que tradicionalmente subverteu a América Latina. E mais ainda, ele agora vai atrás das Big Techs, que é a grande patrocinadora das chamadas redes sociais. Ele foi lá umas três ou quatro vezes, não quis falar com o Biden, não deu a menor bola para o presidente dos Estados Unidos ou o secretário de Estado. Ele quis falar lá com o Elon Musk, lá no Vale do Silício e outros, não é? Ali no Vale do Silício estão a Apple, estão o Google, estão o Facebook, que pertence à Meta, né? A Mega, que é o holding, a empresa holding, tanto do Facebook quanto do Instagram. E, principalmente, do WhatsApp. Mas voltemos à questão dos BRICS. Como é que se reúne agora, nos dias de 22 a 24 de outubro, na cidade de Kazan, a cerca de 800 quilômetros de Moscou. E lá, a gente vai ver aqui um material do jornal Metrópole, aqui de Brasília, mostrando como o Putin está se mexendo para tirar a Rússia do isolamento e, principalmente, junto com a China, para aumentar a influência desse grupo de países importantíssimo, não é? Segundo o ponto de vista, não apenas das esquerdas, mas, inclusive, da própria revista The Economist, que é considerada uma das bíblias dos economistas. Sim, e por que o Brasil está interessado nos BRICS? Porque, nos BRICS, o Brasil vai ter mais condições de financiamento barato, não é? Não vai ficar dependendo do Banco Mundial e do FMI, não é? Que sufoca, que asfixia as economias, principalmente aquelas mais devedoras, o que não é o caso, especificamente, do Brasil. Tem também os recursos tecnológicos que, tanto a China, não é? Quanto a Rússia estão oferecendo para o Brasil. E a Índia, também. A Índia, que é um país, não é? Um país considerado democrático, mas que é, também, altamente tecnológico e tem muito a nos dar. Aí, se diz, não, mas o Brasil está entrando num clube de países autoritários, só tem autoritário, só tem ditador, como costuma dizer a imprensa, não é? Só que, ditador para a imprensa, não é exatamente o que elas querem dizer com ditador. Porque, eu, às vezes, me pergunto, será que o Jorge Videla, que o general Costa e Silva, aqui no Brasil, eles eram chamados de ditadores? E foram grandes ditadores, não é? No sentido, lado da palavra. Então, esse é o interesse do Brasil. O interesse estratégico, não é? Para implementar o nosso desenvolvimento, e não só político, mas também tecnológico e também militar. A propósito de militar, se fala muito da potência da Venezuela em termos militares. Daqui a pouco, eu vou abordar uma notícia dada pela rádio Voz da América, que apresenta uma denúncia de Israel dizendo que a Venezuela estaria fabricando drones para serem enviados para a Rússia. Mas vamos a essa notícia aqui, primeiramente, do jornal Metrópolis, de Brasília. Este material aqui do Metrópolis, no 6 de julho, um pouco mais de um mês, de 2024. A presidência dos BRICS ajuda a Rússia a romper isolamento. Russos buscam, nos países dos BRICS, mercados para compensar as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. E não é só isso, não é? Então, ele diz aqui, não é? Esse material escrito pelo jornalista, vamos dar o crédito ao Rafael Veleda, diz que, para lidar com o isolamento, a Rússia tem tentado fortalecer a economia interna e buscar novos mercados em países que não aderiram mais sanções. E a presidência rotativa dos BRICS, em 2024, tem ajudado os russos a diversificar suas opções. Presidindo o bloco, a Rússia vai sediar um encontro anual de chefes de Estado dos países membros, que vai acontecer em outubro. Aqui apresenta o Putin como presidente da Turquia. Esse cara aqui é interessante, esse Erdogan, Erdogan Recepic, Erdogan, que é o presidente da Turquia, outro considerado autoritário também, não é? E muito polêmico. O curioso aqui é que o Erdogan, como integra a OTAN, é um dos países membros da OTAN, inclusive com base militar dos Estados Unidos, na Turquia. Vamos ver se ele vai mesmo para essa reunião dos BRICS lá em casa. Mesmo ao longo do ano, porém, o governo russo está promovendo dezenas de eventos temáticos espalhados pelo seu território e convidando setores econômicos de países como Brasil, Índia, China e África do Sul, os membros originais do bloco. E de novos integrantes, como Egito, Arábia Saudita, Etiópia e Irã. Nesses eventos, a maioria focados em economia, a Rússia busca novas rotas de comércio, de trocas tecnológicas e mesmo alianças militares. Há ainda eventos culturais e até esportivos. Aqui mais embaixo diz que sanções não derrubam a economia, não é? Ao contrário do que se pensava, a Rússia, ainda que isolada diplomaticamente pelo chamado Ocidente, ela continua lá com a economia crescendo bastante. Os Estados Unidos e a União Europeia têm aplicado seguidas rodadas de sanções à Rússia, que atingem mais de 2 mil indivíduos e entidades. Montadoras de veículos europeias deixaram o país, assim como lojas de grife e empresas multinacionais de alimentação, como o McDonald's e o Burger King, tirando, tem também aquele café, né, aquele Starbucks, tirando um pouco do brilho dos centros das grandes cidades. Cidadãos russos também não podem mais usar cartões das bandeiras Mastercard e Visa, nem acessar serviços como Netflix e Spotify. Na maioria dos casos, os russos substituíram as empresas que saíram, que saíram, né, foram embora, abandonaram lá. E aí, um fato aqui muito curioso e interessante é que a Rússia, por exemplo, ela conseguiu, através de pessoal próprio, né, e super treinado, super profissionalizado, a substituir em nível de igualdade o que fazia o McDonald's. São quase 600 lojas do McDonald's espalhadas por toda a Rússia e foram todas abandonadas e todas substituídas por pessoal russo, inclusive nome russo para o McDonald's. Mas voltando à Venezuela, se fala muito sobre o poder da Venezuela, inclusive o poder militar, que teria sido muito intensificado e muito agrandado, inclusive, não é? Depois da administração do chavismo, a partir do próprio primeiro presidente chavista, o coronel Hugo Chávez. Aqui uma notícia fala de uma denúncia de Israel sobre o poder militar da Venezuela, que, diga-se de passagem, não é só militar, não é? Tem esse petróleo todo. Tem os minerais das terras raras, também quase todos ali e prontos, não é? E muito ouro, muito gás também. Vejamos aqui o que diz essa notícia. ...o com mais detalhe, e chegaram a informação que conmocionaria ao mundo. Podemos dizer que o fim de Nicolás Maduro chegou oficialmente. Agora examinemos juntos os detalhes deste assunto. A afirmação de Israel de que seu rival regional, Irã, está ajudando a Venezuela a construir aviones de combate, faz temer que os dois aliados anti-estadunidenses puedan permitir o uso de estes aviones no tripulados para o terrorismo. O ministro de Defensa israelí, Joab Galant, declarou o 20 de agosto que seu governo havia determinado que misiles guiados de precisão iraníes haviam sido entregados a Venezuela para sua instalación em drones Mohajer avançados iraníes, e modelos similares. En Venezuela não se conhecem casos de uso de drones de diseño iraní em atentados terroristas. Sin embargo, vários expertos em os lazos militares iraní-venezolanos disseram à VOA que os drones poderiam ser... VOA é Voz da América, não é? Aqui é um vídeo de um canal chamado Notícias Agenda. O Ucraniano também fez uma afirmação similar. Aqui é essa importante aqui, né? que o Estado Ucraniano fez uma declaração. O ministro de Defensa Ucraniano mencionou que tem provas concretas de que Maduro entregou a Rusia alguns desses tipos de drones produzidos por Maduro. Muito obrigado.